Nesse final de semana, Aracaju, nossa capital, sediou o simpósio de hotelaria para instituições de saúde. O evento recebeu importantes nomes do setor, Vinícius Mecenas. Balança aí, cara! Essa é a primeira edição do evento, sediado aqui na capital sergipana. Um simpósio que trata justamente sobre as inovações e as boas práticas no setor de hotelaria hospitalar. Uma forma de oferecer o melhor para o paciente enquanto está sendo atendido nos hospitais. Falar do tema de hotelaria hospitalar é muito importante. Traz no contexto da experiência do paciente, da recepção, da higienização, da rouparia, todo o viés que é importante na estadia do paciente. Aqui em Sergipe ainda não existe uma sociedade sergipana de hotelaria hospitalar. Tudo isso porque faltam iniciativas para o surgimento e a criação de profissionais, pelo menos aqui no estado, que poderiam muito bem atuar em segmentos importantes e trazer uma grande prestação de serviço, tanto no setor público, mas também no privado. A sociedade é composta por membros de hospitais, né? Vídeos de hospitais, gerentes de hospitais, coordenadores. Então, para isso, a gente precisa que tenha iniciativa, né? Por parte da liderança dos hospitais que representa aqui esse estado, Sergipe. Então, creio que se tivesse iniciativa assim, é possível sim, a gente estar também montando uma sociedade aqui, local. A primeira palestra foi do presidente da Sociedade Latino-Americana de Hotelaria Hospitalar, Marcelo Boeger, que trouxe abordagens específicas sobre o segmento, no país e no mundo. Além disso, a outra programação trata das questões de manutenção da vida na Terra, com o Wagner Carvalho, que esteve recente no Centro das Discussões da ONU, a Organização das Nações Unidas. O planeta vem pedindo socorro, a gente vem sofrendo com as emergências climáticas e mudanças na área da saúde se fazem necessárias para que o paciente tenha segurança. A gente viu na tragédia do Rio Grande do Sul, nas enchentes, muitos hospitais ficaram sem energia elétrica porque o gerador estava no subsolo e a água o fez parar de funcionar. Então, a mudança, essa transformação cultural sustentável tão necessária, ela vai, desde a necessidade de ajustar o mindset de um enfermeiro para economizar água, economizar energia, ao pessoal da cozinha, da nutrição, para oferecer uma alimentação plant-based, uma alimentação saudável, até a alteração na arquitetura das edificações de saúde. Representantes de hospitais de Sergipe e de várias regiões do país marcaram presença para participar do simpósio. Um momento para trocar experiências para ofertar serviços com melhor qualidade. O paciente, enquanto dentro de uma estrutura hospitalar, a gente precisa tornar essa experiência o mais agradável possível, tendo em vista que ele não está ali porque ele escolheu, ele está ali para cuidar da saúde. Então, nós, profissionais da saúde, precisamos nos aprimorar cada vez mais para tornar a estadia desse paciente no hospital com o melhor desfecho possível e a melhor experiência para que ele se sinta acolhido, seguro, bem tratado e curado. A gente sempre costuma dizer que cuidar de um hospital não é como cuidar de um shopping, de uma escola, de um shopping. É um perfil totalmente diferente, porque aquela pessoa não está lá porque ela quer, ela está por algum problema. Então, a gente precisa ter uma empatia, um olhar mais voltado, específico para o hospitalar.